O pica-pau já está aqui fora! Isso! Olha isso! Fecha, fecha! Fecha isso, fecha! Sai daqui, seu pica-pau! Tem que tirar a máscara dele! Precisamos descobrir quem ele é! O pica-pau está vindo ali! Agora eu vou pegar a máscara dele! Vai, vai, vai! Eu resolvi reunir a família Rocha aqui na Mansão Rocha para uma missão muito especial! Capturar o pica-pau! Pica-pau! É! É esse vilão malvado que tem invadido a nossa casa e nós temos que resolver esse problema de uma vez por todos! É, Manuela, infelizmente você não vai conseguir nos ajudar muito porque você é muito pequena! O que ela falou? O que ela falou? Ele é tão fofinho! Está vendo? Por isso que ela não vai conseguir ajudar a gente! Ela acha muito fofinho! Mas ele é um vilão, a gente tem que pegar ele! Olha aí! É, é, é! Mas olha só! Não tem, gente! Olha só, o vilão pica-pau, ele é muito malvado! E a Manuela é muito pequenininha, infelizmente, eu acho que ela não vai conseguir! Mas olha só! Eu conto com a ajuda de cada um de vocês para capturar esse vilão! Isso! É, é! É, é! É, é! Família Rocha! É! Sabe o que eu faço com esse pica-pau? Isso! Que isso! Que isso, Manuela? Nossa! Que isso! Nossa! Ela rasgou! Que isso? Ela já venceu! Ela já derrotou! Mas olha só, gente! Calma, 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 olha só! Calma, calma, calma! O pica-pau já está aqui fora! Isso! Olha isso! Não, vem pra cá, Manuela! Vem pra cá! Não, vem pra cá! Bota a Manuela! Vem pra cá! A gente volta pra cá! Vem, 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 vem! Gente, fecha, fecha isso! Fecha isso! Fecha! Sai daqui, seu pica-pau! Sai! Sai! Vai! Agora eu quero saber, quem aqui vai lá fora pra... É, é, é! É isso aí! Eu acho que os primeiros a enfrentar o pica-pau e, olha, tem que tirar a máscara dele! Precisamos descobrir quem ele é! Então, olha, o Lucas e a Giovana vão primeiro! Esse pica-pau vai perder! A gente vai acabar com ele! Olha o pica-pau! Olha o pica-pau! A gente vai ganhar sua máscara! A gente vai conseguir! Não, Lucas! Não, Lucas! Não! 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 Trai, Lucas! Não, Lucas! Lucas, eu me caí! Não vou correr com você! Não, 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 não! Eu não quero que você me jogue! Não, não! 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 Você me jogou com a gente na água, pica-pau! A gente não conseguiu acabar com ele! Eu tô com muito frio! Mas eu queria ir ali mesmo! Lucas, vamos sair! Vamos contar pra eles o que aconteceu! Vamos! Eu tô com muito frio! Não fui dessa vez! E a gente conseguiu derrotar o pica-pau! Sim! A gente perdeu o pica-pauzinho! O que é que houve? A gente não conseguiu tirar a máscara dele e ele jogou a gente! Não! O que é isso? Ele me jogou, mas eu co-atirei! Eu vi o queixo! Eu vi o queixo dele! Eu segurei no pico dele e abri o saco e ele era muito forte e dupou! Por que não caiu na água? Gente! Olha aí! Isso tá tudo molhado! A Rafaela tá com uma toalha aqui pra Giovana! O Lucas tá com o pé molhado! É melhor fechar aqui antes! É, fecha! Fecha isso aí! Gente! Não deu certo esse plano, gente! Alguém tem que ir! Alguém tem que ir, gente! O pica-pau venceu vocês dois! Ai, rapaz! Eu tô ajudando a gente, eu vou nascer cá! Eu vou lá porque esse pica-pau jogou as crianças na piscina e eles molharam minha casa! Isso não se faz na minha casa! Depois que eu faxinei a casa, bota! Galera, eu tô vendo o pica-pau ali e agora eu vou pegar ele! Agora! Porque ele fez as crianças caírem na piscina e eles se molharam e molharam a minha sala! Isso não se faz com o pico! Ele tá bem parado! Eu acho que vai ser muito fácil pegar! Ai, será que eu vou? Ai, eu não sei! Não! Respira, Rafaela! Respira! Respira! Eu vou sim! Eu preciso! Eu preciso ficar calma! Pica-pau! Você deixou as crianças caírem na piscina e você molhou toda a minha sala! E eu vou pegar você agora, pica-pau! Vem aqui! Vem aqui, pica-pau! Vem aqui, pica-pau! Ah! Não! Não! O pica-pau, o pica-pentorou! Para onde que eu tô indo, gente? Para onde que eu vou? Eu não sei para onde eu vou! Meu Deus do céu! O que é que eu faço? Eu preciso sair daqui! Gente, 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 gente! O que é isso? O que é que aconteceu, Rafaela? Nossa! Nossa! Olha o que é isso! Calma aí! Ajuda ela! 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 Forte, beleza! Galera, ele está ali! Agora eu vou lá pegar ele, vou tirar essa máscara dele e descobrir quem é! Eu vou lá pegar ele, 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 Gente, não dá Não dá O que é isso? Ele ia conseguir Ajuda ele aí, gente Falou que era o valentão Falou, botou o broca, né? Rafaela, você tem que fazer o seguinte agora Tiago Niguinho Eu? Mas se o Gustavo não conseguir O Pica-Pau apareceu aqui primeiro Então você tem que ir Não, não, não vou Porque se o Pica-Pau é muito malvado Ele já aprontou já com o Giovana Com o Lucas, com a Rafaela E com o Gustavo também Ele é forte E tem isso tudo É, acho que é pra você, Bárbara 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 Não, não, não É Bárbara Isso Eu vou filmar que eu vou derrotar ele Que isso, então tá É agora que eu pego ele Vou mostrar tudo pra vocês Olha, eu tô filmando Ele tá bem ali E eu vou aqui, ó Bem quietinha filmando ele Que eu vou pegar ele de costas E agora que eu pego ele Eu vou pegar ele de costas Eu vou pegar ele de costas E agora que eu pego a sua marcha E agora que eu pego a sua marcha Me dá meu telefone Me dá meu telefone Me dá meu telefone, Bica-Pau Me dá meu telefone O Bica-Pau não foi isso O Bica-Pau O Bica-Pau jogou meu telefone na água Gente, gente, ela conseguiu Que isso? Deu tudo certo com ela Nossa, parabéns Mostra pra gente a filmagem Eu quero ver o rosto dele O Bica-Pau jogou meu telefone na piscina Ah, não, não é possível Eu tô falando que ele é muito malvado Eu tentei pegar ele Mas eu não consegui Ele jogou meu telefone na piscina Agora você que tem que ir lá, tio Claro que não Eu vou pedir a sua vez agora Mas olha só Eles também fizeram muita maldade Esse Bica-Pau Eu acho que eu não sei Não, Manuela, Manuela Eu acho melhor a gente desistir desse plano Porque olha, todo mundo se deu mal E eu também não quero me dar mal Então tá bom Eu vou mostrar pra vocês Que eu sou capaz de tirar a máscara Vocês não conseguiram Porque vocês são incapazes Eu vou mostrar isso Eu vou mostrar que eu sou o herói aqui nessa casa Eu vou conseguir Galera, vai ser mais fácil do que eu pensava O Bica-Pau tá ali fazendo várias poses Ele tá se achando valente Mas eu vou Eu vou ser o único capaz de tirar a máscara desse Bica-Pau Vem, vem comigo Ele não é páreo pra mim Pica-Pau Chegou a hora de descobrir toda a verdade Vem aqui e me dá essa máscara Me dá essa máscara aqui Vem cá que eu vou pegar Pica-Pau Que isso? Como eu... Que isso que você tá fazendo? Pica-Pau, calma aí Pica-Pau Só tirar sua máscara Pica-Pau Você passou batom Batom em mim? Você é malvado mesmo Não, Thiago Você foi lá pegar o Pica-Pau Ou você foi se maquiar? Ele foi na maquiadora Eu posso te explicar tudo É... Na verdade, sim Eu tava quase pegando Faltava muito pouco Mas ele me venceu Pegou o batom E sugo na minha cara Esse Pica-Pau é invencível Eu não consegui Gente, tá muito engraçado Olha só, gente Todo mundo já tentou Ninguém conseguiu Eu acho melhor desistir Galera, se você acha Que a Manu é capaz Se inscreva agora no canal Porque eu acho Que ela não vai conseguir Gente, é tudo isso E você Que fez perto Não, não, não Eu não vou deixar Minha filha Princesinha Pequenininha Não, gente Gente, isso não vai dar certo Isso não vai dar certo Gente Ô, Tia Tá pensando em quem, Thiago? Tô pensando em desistir De vez em todas Eu também Eu posso ir? Eu vou Gente, vocês acham que é Manu? Eu acho que a Manu Ela tem coragem de ir Tá, mas O negócio é lá ir, gente Ela é muito pequenininha Ela consegue Então vamos deixar ela ir Manu Você tem certeza que você consegue? Manu Então tá, Manu Agora é com você A sorte está na sua mão Gente, fica faltando ali Agora eu vou pegar A máscara dele Vai, vai, vai Sai, sai Eu vou tomar ele Eu sabia Eu sabia Que isso não ia dar certo A Manuela sumiu Oh, oh, oh Oh, gente Olha pra trás Que isso, gente Eu tô acreditando nisso Manuela, o que você fez? Ele tava lá Mas eu peguei Mas eu não saí correndo Manuela, você é incrível E olha que eu falei Várias vezes que você não ia conseguir E você conseguiu Se ninguém conseguiu Você é muito valente Parabéns, Manuela Você provou ser da família Rocha Parabéns Isso é muito incrível Agora é só falta do gato É, ainda tem outros vilões Pra descobrir Mas, Manuela Já que você tirou a máscara Do fica pau E viu o rosto dele Fala pra gente Como é que ele é O que aconteceu com ele? Fala, Manu Fala, como é que ele é Manu, fala O que aconteceu com ele? Ele saiu correndo Ele voou Ele voou Mas você não conseguiu Ver o rosto dele? Oh, Manu Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau